Então, eu tô mostrando aqui, pessoal, que o sucesso é feito de fracasso também, porque na garupa do sucesso, cavalga sempre o fracasso. Empreendedores, empresários, obstinados por resultados, eu estou aqui com o homem mais obstinado desse país, meu amigo, meu sócio, meu mentor, Janguier Diniz. Bem-vindo a mais uma edição do Pode Acelerar, Janguier. É um prazer estar aqui com você, mas você é obstinado também? Eu sou obstinado, claro. Porque o obstinado maior sou eu, você sabe, né? Eu vou ser obstinado maior. E eu sou tão fã dessa palavra que desde a primeira turma do Acelerado Empresarial em 2016, o nosso grito de guerra lá é assim, ó, empreendedores, empresários, obstinados por resultados. Eu digo que tem que ser obstinado por construir riqueza, por vencer. Por vencer, né? Vencer na vida, por construir riqueza, né? Por transformações em realidade. Então, o que que pra você é o conceito ou a diretriz da palavra obstinado? Porque essa palavra é tão importante pra você. Obstinação, né? Ou obstinado, uso obstinado, o movimento que eu criei, que é um movimento filosófico, que significa estado de vida, estilo de vida, estado de espírito. Ser obstinado é a pessoa ser determinada, disciplinada, guerreira. É ser uma inconformada compulsiva, né? Aquela que quer, que é inconformada com o status quo, que tá querendo sempre mudar pra melhor. Mudar, mudar, mudar e mudar pra melhor. É aquela pessoa que tá sempre sonhando, transformando o sonho em projeto de vida, em propósito de vida, e lutando pra realizar, né? Não basta ficar sonhando, não basta ficar... Porque o sonho é apenas o primeiro passo, o sonho é apenas o mapa. Você tem que sonhar e tem que partir pra cima. Tem que ser um guerreiro, tem que ser um imparável, né? Tem que persistir. E não pode desistir jamais, né? O obstinado é o imparável, que sonha, luta e não para jamais até concretizar. E quando concretizar, como nós, começa a sonhar de novo. Começa a sonhar de novo. Começa a fazer de novo, é isso aí. Você sabe que, te ouvindo, eu me retomo de uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração e que eu compartilho pros empresários, que é o seguinte, sucesso nos negócios é muito mais sobre o comportamental, o atitudinal, do que a técnica. Claro que a gente tem que entender, né? De gestão financeira, fluxo de caixa, liderança, RH, entender tecnicamente do seu modelo de negócio, mas se você não for um obstinado, né? Se você não tiver um espírito empreendedor, né? Se você de verdade não tiver uma atitude vencedora, você não consegue, no dia a dia, entregar resultado. E aí, pra mim, vem uma habilidade muito importante pro empreendedor, que é a resiliência. É a habilidade de você ser antifrágil, né? Muitas vezes empreender não é sobre quantos socos você dá, mas quantos socos você consegue tomar. E aí eu quero até que você, você que, enfim, já foi pra capa da Forbes, é um homem aí com múltiplos negócios, dezenas de empresas, conta aí um momento que você tomou um soco no estômago, tomou um arrasteiro ou um tombo, ou meteu os pés pelas mãos, porque muitas vezes as pessoas vêm pessoas de sucesso como você, né? E elas acham que não teve problema, não teve ali luta, né? Então conta aí um momento que você teve que ter resiliência, que você teve que ser antifrágil. As pessoas pensam que sucesso você adquire da noite para o dia, que você não luta, que você não sofre. E eu já tive vários momentos de fracasso em minha vida, vários socos, como disse você, né? Eu comecei tendo soco quando eu estudava pra concurso, né? E mesmo estudando bastante, eu reprovei em vários concursos. Apesar de eu ter sido juiz federal, ter sido procurador do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal, todos já trabalhos em concurso público, mas antes de eu passar, eu reprovei em vários. As pessoas pensam que, ah, o Janguei é inteligente, o Janguei tem sucesso, mas não sabe a jornada por trás desse sucesso. Não sabe a resiliência que eu tive, o quão resiliente eu tive que ser ao longo dessa jornada. Então você não foi aprovado de primeiro. Não, claro que não. Eu comecei estudando, comecei reprovando, reprovei em vários, apanhei e fui aprendendo, só que quando eu comecei a passar, eu comecei a passar em vários. Passei no primeiro, no segundo, passei no terceiro, aí saí passando. Porque eu tive que superar aquelas adversidades, eu tive que ser resiliente. Mas no mundo empresarial também já apanhei bastante. Por exemplo, a primeira empresa que eu montei, que foi a Janguei Cobranças, aliás, eu montei uma antes, chamada Praxis, eu em sociedade com algumas pessoas, e sociedade é casamento. Quando você não escolhe bem os seus sócios, então a primeira lição que a gente passa aqui, você tem que escolher bem os seus sócios. Ninguém faz nada sozinho, você tem que valorizar os seus colaboradores, e tem que procurar pessoas para construir coisas com você, especialmente empreendimentos empresariais. É sempre bom você ter sócio, mas sociedade é casamento. Quando você não procura os verdadeiros sócios, aqueles sócios realmente que têm os mesmos valores, os mesmos princípios que você, você pode quebrar a cara. Então eu já quebrei a cara com vários. Primeiro, quando eu montei uma empresa chamada Praxis, Praxis é uma empresa de cobrança, os seus sócios não tinham meus valores, não trabalhavam como eu, não procuravam ganhar conhecimento como eu, não era resiliente como eu, eram pessoas que não eram para cima, não eram otimistas, não trabalhavam tanto quanto eu. Depois eu montei a primeira universidade que eu montei em sociedade aqui em Recife, também nós estamos em Recife, aqui ó, terra maravilhosa. Nós estamos aqui no Giants em Recife, né? Então eu trouxe aqui o Giants, nosso grupo de maestra empresarial, e estamos aqui gravando uma temporada. Muro alto aqui, ó, veja aqui, é muro alto, que terra maravilhosa. Tem até água de coco aqui, hein? Vou até tomar um... Eu acho que eu vou mudar para cá, viu? Vou voltar. Muda, muda aqui. E a minha casa é aqui ao lado, do Summerville, onde nós estamos. Inclusive, fomos uns 20 empresários, a gente veio em 180 pessoas para cá. E uns 20, hoje passamos lá na porta da sua casa, a gente passou a mão no muro assim, a gente falou assim, passa o mel, Jangui, passa o mel. Mas, como eu estava dizendo, né? Então, sociedade a casamento, eu montei... Antes de eu montar a minha primeira faculdade, eu fui sócio de uma instituição, realmente de ensino, não deu certo, porque não... As pessoas, os sócios, os parceiros, eles não tinham os mesmos valores, os mesmos princípios, não eram norteados pelos mesmos preceitos, e princípios e valores que eu, não deu certo. Então, eu saí, foi aí que eu montei a primeira faculdade do Grupo C Educacional. Mas, é muito importante a gente ter foco, né? Agora, foco não é... Quer dizer que você não pode montar outros negócios. Você pode montar outros negócios, desde que tenha sinergia com aquele seu negócio principal, desde que esteja dentro do ângulo de sua visão, você não pode montar um negócio educacional, como eu montei, eu tinha faculdade, inicialmente comecei com o cursinho, e depois fui entrar na constora, totalmente diferente, viu o ângulo de visão? E aí foi que eu levei o maior soco no meu estômago, foi quando a empresa, eu não tinha experiência, não tinha conhecimento sobre aquela área de atuação, e aí a empresa quebrou. Eu perdi alguns milhões de reais, na realidade foram 80 milhões de reais que eu perdi. Estou tentando recuperar até hoje, porque depois eu revendi a empresa para o ex-dono, e dei dois anos de carência para que ele me pagasse 10 anos, e ele vem pagando devagarzinho, mas na realidade foi um dos maiores fracassos que eu tive na minha vida. Além desses outros fracassos de concurso, fracassos da empresa de cobrança, depois eu montei outra empresa, eu joguei a cobrança, sem sócio, fracassei também, depois da primeira faculdade, sociedade, também fracassei. Então, eu estou mostrando aqui, pessoal, que o sucesso é feito de fracassos também, porque na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. O importante é você ser resiliente e até antifrágil. Você procurar superar essas adversidades que você vai passar, esses fracassos que você vai passar, observando os princípios da resiliência, e um deles é que os seus erros, as suas quedas, os seus fracassos devem ser utilizados como seus melhores e maiores professores e para mim foi. E também procurar sair muito mais forte lá. Aí você diz que em vez de você ser meramente um resiliente, você passa a ser um antifrágil, você passa a ser um cara muito mais forte. Você sai mais forte dos problemas, das adversidades. Você sai com couro de jacaré, você entra com couro de, com couro de, por exemplo, um animal fraco aí, sai com couro de jacaré. Fica com a sola do pé cascuda. Cascuda. Couro de elefante, que é o couro mais grosso ainda. E é isso que a gente tem, tem feito ao longo da vida da gente, sendo resilientes e saindo, e saindo muito mais forte, saindo altamente antifrágil, ou seja, utilizando o princípio da antifragilidade. E é, é ficar com a, com a sola do pé cascuda, né? Cascuda. Aqui você anda, você anda no sol aí, a areia quente e no sente, né? Você pode até sentir. Agora, lembre-se, as cargas que escolhemos não pesam em nossas costas. Os fardos que escolhemos não pesam em nossas costas. Pode até pesar, mas se você escolheu carregar... E se você tiver uma boa equipe também, fica menos pesado, né, Janguinho? E aí a gente entra na equipe que é de extrema importância na vida de qualquer ser humano, empreendedor, empresarial, que é gente, né? Gente, gente. Se você quer crescer pessoal, ninguém faz nada sozinho, Marcos. Eu, por exemplo, lá no Grupo Ser Educacional, tenho quase 13 mil colaboradores, acho que já passou de 13 mil colaboradores, e digo que eu tenho as ideias, eu saio... Agora mesmo criamos uma fintech, né, que vai ser um banco digital, uma fintech, para poder oferecer créditos, oferecer contas para os universitários, mais de 330 mil universitários que nós temos, para poder colocar os nossos universitários, inclusive de outras instituições também no sistema financeiro, para que possam ter contas digitais, cartão, possam ter seguros, e até financiamento, que nós criamos, mas a gente não faz nada sozinho, a gente tem a ideia, e esse time maravilhoso, essa gente maravilhosa que a gente tem lá no meu time, por exemplo, você também no seu time, é que faz crescer, prosperar da sustentabilidade, da perenidade e da lucratividade. É por isso que o slogan do meu grupo é gente criando o futuro, gente é tudo, e aqui eu dou homenageio, homenageio todo o meu time de gente, todo o meu time de colaboradores altamente guerreiros, porque são fodidos obstinados, com óbvio, tem uma coisa que eu defendo, que é o seguinte, na verdade, você constrói o time e o time constrói a empresa, às vezes o empresário, ele fala assim, ah, estou lá, construindo a minha empresa, eu falo, você está construindo a coisa errada, você tem que construir o seu time, porque você constrói o time e o time constrói a empresa, e às vezes o empresário, ele está muito focado ali no lucro, e é claro, ele tem que olhar para o lucro, porque a gente tem que ter propósito, mas não pode tirar o olho do caixa, mas ele tem que entender a importância das pessoas e ser um líder de verdade no dia a dia, daí a importância de uma coisa, uma habilidade, uma característica que você tem, que eu te admiro muito, meu amigo, que é a humildade, ninguém consegue ser um grande líder na vaidade, na arrogância, no orgulho, no seu trono do poder, e eu já vi você limpar a chão, eu já vi você dar beijo nas suas faxineiras, eu vejo que você tem tantos colaboradores, estão com você há 30 anos, e eles amam trabalhar com você, eles não saem nem por uma proposta, duas, três vezes maior, porque você realmente é um líder carismático, humilde, como que você mantém a humildade, como você mantém o pé no chão, como você olha no espelho e fala, eu sou de carne também, porque você é um dos poucos, mais de 200 brasileiros, que listou na Forbes com um patrimônio com mais de um bilhão de dólares, então tem tudo aí para o ego subir para a cabeça. Pois é, eu tenho dito, tenho ensinado aí que você vai sofrer muito, pessoas que vieram de baixo, que vieram de baixo como eu, que foi engraxate de rua, filho de pais, que não tiveram a oportunidade de estudar, foi vendedor de laranja, vendedor de picolé, e que ao longo da sua história, da sua trajetória, trabalhou bastante, estudou bastante, conseguiu conquistar alguma coisa, não pode esquecer o seu passado, você pode esquecer as coisas ruins, mas se lembrando, tendo elas como professores, como aprendizagem, e tem que manter-se humilde, primeiramente tem que ser grato, grato a Deus, grato aos seus colaboradores, eu sou grato a Deus, grato a minha família, grato a meus colaboradores, como disse, ninguém faz nada sozinho, mas também tem que manter-se humilde, sabe por quê pessoal? Porque quando você começar a perder a sua humildade, mesmo você estando lá no topo, lá em cima, é o começo da sua queda, é o começo da sua derrocada, nunca perca a humildade, porque senão é o começo da sua queda, é o começo da sua derrocada, até porque sempre vai haver alguém maior do que você, você pode crescer, mas sempre vai haver alguém maior do que você, e eu gosto de citar esse exemplo, quando fala em humildade, sabe o mar, o mar aqui no nosso planeta Terra, ele é altamente humilde, e para tanto, não é grandioso o mar, é o maior, eu acho que é o maior ser do nosso planeta, tem algo maior do que o mar, não, o planeta Terra é por água, por água, o planeta Terra é planeta de água, é o maior elemento do nosso planeta, é água, mais água do que a própria Terra, e ele é altamente humilde, e para tanto, se coloca em uma posição inferior aos rios, para poder receber as suas águas, que lindo, já pensou que, como é legal essa metáfora, então, a gente, para que você perder a humildade, você tem que tratar todo mundo bem, você tem que, você tem que manter-se, gentil com as pessoas, então, agora, a humildade tem medida certa também, você não pode deixar que os outros desrespeitem você, você tem que respeitar os direitos dos outros, porque nós somos iguais, nós fomos feitos por Deus, a sua semelhança, mas, temos que respeitar todo mundo, tratar todo mundo bem, mas, ao mesmo tempo, esperar que os outros respeitem você, tem que exigir respeito, que as pessoas lhe respeitem também, humildade em excesso, tem que ter limite, humildade em excesso, ou, às vezes, é burrice ou falta de autoestima, aquela pessoa que é humilde demais também, que deixa baixo as calças demais, você tem que ter, está no limite da humildade, então, nem mais, nem menos, no limite, dentro, observando o princípio da razoabilidade. Tem duas coisas que me ajudam, a manter a minha humildade, né, uma, é todo ano, ir para a minha cidade natal, Doverlândia, nasci lá em Doverlândia, Janguê, Doverlândia, Goiânia, Goiás, é, quando eu nasci lá em Doverlândia, eu tinha uns 5 mil habitantes, agora deve ter uns 10 mil habitantes, então, quando eu vou lá, eu tomo contato com as minhas origens, eu passo na frente da escola municipal, eu ando na rua que eu tomava carreira de cachorro, sabe o que é carreira de cachorro? Isso aí, cachorro que eu ando atrás de você. Exatamente, vinha aqui de cachorro, principalmente quando de bicicleta. É, na época nem bicicleta não tinha, corria, subia na árvore, esperava os cachorros, eu saia fora, né, e outra coisa também que me ajuda a nutrir a minha humildade, é me manter aprendendo, e para mim, grandes líderes são eternos aprendizes, e tem pessoas que vão, que acabam querendo voar da maneira errada, voar com vaidade, com orgulho, com arrogância, com resistência, e aí não se mantém aprendendo, né, você por exemplo, o quanto você ainda lê livros, faz cursos, né, vai estar com a gente lá na imersão do acelerador empresarial, então veja só, um dos homens mais poderosos e bem sucedidos do Brasil, se coloca na cadeira de aprendiz, porque grandes mestres são eternos aprendizes, e eu amo também, eu tenho meus mestres, você é um mentor para mim, então eu estou sempre aprendendo, eu acho que, quando você se coloca na situação de aprendiz, você se coloca no exercício da sua humildade, concorda? Porque você abre o seu coração, você abre a sua mentalidade para poder receber mais, para poder questionar o que você acredita, para entender que, né, aquela célebre frase, é que quanto mais você sabe, né, mais você não sabe, mais você não sabe, mais ignorante você é, né, o que sabemos é apenas uma gota no oceano infinito da ignorância, já dizia Aristóteles, entendeu? então a gente não sabe nada, a gente tem que estar sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo, estou sempre lendo, sempre estudando, como aluno mesmo, é riscando o livro, é fazendo o resumozinho, pessoal, é isso que a gente faz todo dia, é participando de cursos, dia desse fui dar uma palestra lá no curso, Europa do amigo Gilberto, depois assisti o curso, vou lá assistir o seu curso também, o seu acelerador empresarial, que é um dos melhores, é o melhor do Brasil, eu acho, né, vou lá para aprender, modelo você também em várias coisas, ou seja, a gente está aqui na Terra, somos eternos aprendizes, porque o grande filósofo Sócrates já dizia, e era um dos maiores, o maior filósofo da Terra, depois de Jesus, né, Jesus, era Sócrates, ele dizia, eu só sei que nada sei, então, nós somos simples mortais, a gente tem que estar aprendendo. Sensacional. Meu amigo, e como que hoje você toma decisões? Porque eu vejo que grande parte da rotina de um empresário é tomar decisões, tanto micro quanto macro, né, aumenta o salário desse funcionário ou não, invista nesse negócio ou não, implanta esse sistema ou não, fundo essa área na minha empresa ou não, né, então, como que é? Pensa um pouco, racionaliza um pouco aí, como é que é o seu processo de tomada de decisão? Hoje é diferente, né, antigamente eu tomava na ousadia, na coragem, na impulsividade, muitas coisas deram certo, outras não deram, mas hoje não, hoje eu, como tenho muitos advisors, eu tenho muitos conselheiros, eu tenho muitos colaboradores, aí eu procuro, passo, passo para eles tudo, depois eu escuto todo mundo, aí depois eu tenho que tomar a decisão final, né, procuro fazer pesquisas também, né, planejar, planejamento, para você abrir ou criar qualquer coisa, é de extrema importância, não basta apenas planos, tem que ter planejamento mesmo, porque planos fica apenas no mundo das ideias, no mundo do sonho, ah, eu quero fazer aquilo, e não procura tomar atitudes para, por exemplo, realizar pesquisas, para ver pesquisa de mercado, pesquisa disso, pesquisa daquilo, hoje eu faço as coisas com mais cuidado, né, porque as coisas hoje são grandiosas que eu faço, antigamente, se quebrasse, o tombo era pequeno, hoje o tombo é grande, então a gente, eu procuro escutar os advais, eu procuro escutar os conselheiros, os colaboradores responsáveis por aquilo que está sendo criado, né, e depois aí eu tomo a decisão final, aí eu tenho que tomar, até porque eu sou o controlador, né, eu sou, no meu family office, eu sou o controlador total, no grupo C educacional também eu sou o controlador, então a decisão final, escuta todo mundo e vem para mim. E você sabe que o poder, ele é solitário, né, o poder, chega um momento que você vai ter que decidir isso sozinho, mas é de extrema importância que você escute as pessoas. As decisões mais sábias, né, as melhores decisões, são as decisões onde você ouviu opiniões, onde você teve o crivo de diferentes perspectivas, porque nenhuma inteligência individual supera a inteligência de um grupo. coletivo. Então, nessa somatória de inputs diferentes, né, por isso que vira e mexe eu te ligo para pedir um conselho, ligo para outro amigo, ligo para um mentor, ligo para um advaio, porque o empresário que não tem conselheiros, o empresário que não tem outros empresários, o empresário que não tem mentores e toma decisões sozinhos, está cometendo uma tolice. Está fadado ao insucesso. A sabedoria está em ouvir diferentes opiniões para você ter esses inputs, processar, digerir, e aí você tem muito mais assertividade na sua tomada de eleição. É muito melhor você tomar decisões coletivas, porque se errar vai ser um erro coletivo. Tem isso também. Agora, o empreendedor empresarial, o da vida empresarial, às vezes ele toma a decisão mesmo, o contrário, porque ele tem um instinto, né? Sim. Tem que ouvir esse instinto. Tem que ouvir o instinto também. Inclusive, para a contratação de mão de obra qualificada de RH, já aconteceu, no grupo C educacional, por exemplo, o meu CEO, que é meu irmão Jânio, entrevistar dez candidatos para um cargo altíssimo, cargo de diretor financeiro do grupo. E aí me mandou os três finalistas. Para ele, os três eram os melhores, porque tinha habilidades técnicas, muito mais habilidades técnicas. Mas eu fui pelo instinto. Eu entrevistei os três, porque a decisão final era minha. E aí, eu não gostei nenhum dos três. Eles tinham muita habilidade técnica, mas não tinham habilidade socioemocionais. Eu sou muito também pela habilidade socioemocional. pelo otimismo, pela vontade, pela garra, pela ousadia, pela coragem, pela postura. E não, o cara, eu conheço isso, conheço aquilo, mas um cara cabisbaixo, um cara que eu notei que ele não acreditava muito nele, que ele era apenas um técnico. Eu não vou muito pela cabeça do técnico. Aí eu perguntei, e os outros que foram reprovados? Mande aqui. Deixa eu ver. Eu terminei contratando o diretor financeiro, que inclusive foi o que me ajudou a fazer o IPO do grupo. Olha aí. Que tinha sido reprovado pela parte técnica. Pela atitude. Pela parte técnica, não, pelo grupo técnico, pelo CEO, e pela empresa de consultoria. Tem sido reprovado. E eu fiquei com ele, não me arrependo. Hoje é grande amigo, já não está mais no grupo, porque já está em carreira solo, empreendendo empresarialmente. Mas passou muitos anos comigo e me ajudou a abrir capital do grupo. Mas foi exatamente... Como é que é o nome dele? É o... Habib. O Habib. Ele fez processo seletivo para CFO lá do IBC, lembra? Lembro, exatamente. Se você fosse entrar na operação lá do IBC, que a gente estava conversando, ele participou. Ele me mandou o WhatsApp esses dias, que é fazer o acelerado empresarial. Maravilha. Maravilha. Você foi, você tomou a decisão, numa coisa que eu defendo muito com os empresários, de que as empresas não precisam de colaboradores, precisam de intraempreendedores. Exato. E ele era intraempreendedor. É isso aí. Você precisa de gente que quer meter a mão na massa, fazer acontecer. Pessoas que, quando caem, sacodem a poeira, se levantam rapidamente, inovam, ousam. Então, mais importante que a parte técnica, é a parte comportamental. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, para de contratar somente colaborador e começa a contratar intraempreendedor, principalmente nos seus cargos de liderança. Exatamente. Principalmente. Claro que hoje a gente tem 3 mil colaboradores, mas os grandes cargos do grupo, diretor financeiro, diretor de RI, diretor de RH, o CEO faz a seleção, depois me mandam os currículos finais. Só que faz muito tempo que a gente não faz mais isso. Por quê? Porque quem, os grandes cargos no grupo, quem tem menos tempo lá tem 6 anos. Ou seja, a rotatividade dos grandes cargos é muito pequena no nosso grupo. Legal. para você ver. Porque a gente trata como verdadeiro empreendedor, tem que ser intraempreendedor e a gente trata como partícipe do projeto. A gente trata como família, a gente trata como irmão. Isso é muito bom. Isso é uma evidência que vocês são bons de liderança e gestão de pessoas. Porque esse nível de executivo tem muita rotatividade. O cara é muito assediado, o cara está no LinkedIn. O cara vê o sucesso do Grupo Ser e na empresa de vocês não tem. Por quê? Porque está fazendo um trabalho bem feito. Com certeza. Perfeito. Janguier, para a gente fechar, eu quero falar um pouquinho sobre um tema que é empresas familiares. O Grupo Ser nasceu como uma empresa familiar. E como manter essa postura profissional dentro de uma empresa familiar? Um enorme número das empresas brasileiras são empresas familiares. Eu amo as empresas familiares. Grandes grupos empresariais nasceram ou são familiares. Então, Gerdau, Família Setúbal, Itaú, Unibanco, Magalu, Grupo Ser Educacional e por aí vai. Às vezes o pessoal fica falando que a empresa familiar não dá certo. Dá certo. O que tem que fazer para dar certo? Mas tem duas... Tem uma distinção entre empresa familiar, que é a empresa criada por familiares, por irmãos, por primos, que são sócios e trabalham na empresa. E tem a empresa em que tem familiares trabalhando. No meu caso, como foi eu que criei a empresa do zero e depois eu chamei os meus irmãos para trabalhar, a empresa, no sentido literal da palavra, não é familiar. É uma empresa que eu criei e depois os meus irmãos vieram trabalhar comigo. Mas vieram dentro dos critérios objetivos de competência. De competências técnicas e também de competências socioemocionais. porque eu vejo muito... Agora, a empresa para ter sucesso, para crescer e prosperar não significa que você tem que expurgar os familiares da família. Mesmo empresas familiares, que são empresas criadas desde o zero por familiares, por irmãos, por primos, essas empresas podem dar certo desde que haja uma conscientização de cada membro familiar em ocupar com competência determinados cargos. Agora, fica lá só mamando sem competência, essa pessoa vai ter que... É porque uma das coisas mais perigosas que eu vejo nas empresas é quando você tem uma pessoa que ela tem a sua confiança, mas não tem competência. Por que é perigoso? Porque você acaba não demitindo, você vai empurrando, você fala, não, mas eu confio naquele meu gerente financeiro. Mas ele não tem competência, ele não te entrega um fluxo de caixa, ele não te ajuda a tomar decisão, ele não implanta uma boa governança no financeiro. Então, cuidado com pessoas que você confia e que você confia e que não tem competência. Os familiares dentro da empresa têm que ter dois P's, postura profissional. Eu acho que é isso que falta. Você tem que... Se o cara é sócio, ele é familiar e é gestor da empresa também, ele tem que adquirir habilidades técnicas para determinado setor. Não pode botar só porque é sócio você vai ser o gerente ou diretor de determinada área sem se preparar. Tudo tem que ter preparação, para poder realmente adquirir habilidades e até competências, ou melhor, competências e habilidades para poder fazer a empresa crescer, prosperar, ter rentabilidade e lucratividade. Perfeito. Última pergunta, meu amigo. É o seguinte, atenção, qual é a pergunta que eu ainda não te fiz e que eu deveria ter te feito para que você traga aqui uma reflexão, uma mensagem, um aprendizado final. qual é a pergunta que eu não te fiz que eu poderia ter te feito? Pensa aí alguma pergunta que eu poderia ter te feito. Aí você me apertou sem me abraçar. É, porque eu te amo demais, sou seu fã demais. Uma pergunta final aí, qual é a pergunta que eu poderia te fazer aqui no final? O que você sugere? porque eu ainda não montei nenhum infoproduto ainda? Boa, 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 boa. Janguia, tive uma iluminação divina aqui. Nossa, veio aqui uma conexão direta com ele lá de cima. Eu quero te perguntar o seguinte, por que você ainda não montou um infoproduto? Montou um curso, alguma coisa nesse sentido? Primeiramente, porque eu gosto de inspirar as pessoas gratuitamente, né? Gosto de ajudar as pessoas. Deus já me deu tanta coisa. Isso não quer dizer que um dia eu não queira montar, né? Mas segundo, porque eu só quero montar algo para vender para as pessoas, algo meu, quando estiver muito bom, quando for muito bom. E eu estou preparando agora com o livro Código Secreto da Riqueza, que é um dos meus melhores livros. Aí as pessoas perguntam, por que não já lançou isso também? Porque eu estou criando a parte prática, não basta teoria, eu estou criando as dinâmicas, cada chave tem várias dinâmicas, para poder a pessoa aprender a teoria e depois já metrificar o que é que ele está ruim, como é que ele pode melhorar. Então são as dinâmicas. Quando tiver um negócio 100% muito bom, quem sabe eu possa montar. Eu aguarde que no futuro aí eu sempre fico estimulando o Janguier, né? A lançar um programa, alguma coisa. E já que você tocou no livro, eu sei que lá você ensina 12 chaves para a riqueza. Última pergunta, qual é a sua chave preferida? O que é essa chave? Fala uma... Fala aí, não sei se você tem a chave preferida. Claro que eu tenho. Então qual que é a preferida? Para, mas a preferida é o conhecimento. Conhecimento. Foi o conhecimento que mudou a minha vida, a minha história, o meu destino. E conhecimento é riqueza e traz riqueza. Por exemplo, se Deus chegasse assim, Janguier, você tem que escolher duas coisas na vida. Tem que escolher ou sua família e o seu conhecimento ou os seus bens materiais. Família e o seu conhecimento ou os bens materiais. Ou tudo que você conquistou materialmente, financeiramente. Não tem que escolher. Eu fico com a minha família e com o meu conhecimento porque eu construo tudo de novo. E como vocês sabem, eu já disse para vocês, eu continuo dizendo, eu já construí um negócio bilionário, eu vou construir mais cinco. Uau! Eu acho que você vai ser sócio de algum deles. Eu, com certeza. Tem uma fala, tem uma frase sua que me inspira. Uma das coisas que eu mais escuto aqui do Janguier, que é um mentor, um mestre para mim, Deus me abençoa demais colocando grandes homens onde eu posso beber da sabedoria deles. Porque apesar do resultado, da evidência que eu tenho, eu sei que sou jovem, tenho muito a aprender, porque realmente eu nutro muito a minha humildade. Mas uma das frases que você mais me fala e que mais me inspira é que o Janguier fala assim, Marcos, nós estamos começando nossa vida empreendedora agora. Estou começando a minha vida empreendedora hoje. Conheço o Janguier já há alguns anos e já vi ele falar isso dezenas de vezes. E toda vez que ele fala, eu me inspiro, porque é um homem com tantos resultados, com tantas conquistas, ainda com fome, com sede de fazer o Brasil melhor, de impactar as pessoas. E eu sei que é pelo outro, porque a vida do Janguier não vai mudar nada com mais alguns milhões ou alguns bilhões, mas a vida de outros milhares de pessoas vai mudar. Então, eu sei que é um homem de propósito, então, parabéns por me inspirar, por criar o movimento dos obstinados, por estar inspirando milhares e milhares e milhares de pessoas e eu tenho certeza que cada vez mais a sua luz vai chegar em milhões de brasileiros, viu, meu amigo? Continua. Levar a luz para poder mudar a mentalidade dos brasileiros, aquelas pessoas que acham que não é possível, porque todos são capazes, né? Todos são capazes de chegar à casa do bilhão? Sim. Todos são capazes de chegar à casa do bilhão? Sim. Agora, claro que o caminho é árduo, é extenuante, cabe a você adquirir a mentalidade e fazer por onde chegar lá. E você será um cara da casa do bilhão, com certeza. Não tenho dúvida de que daqui a algum tempo você chegará à casa do bilhão. Mas eu quero mudar a mentalidade daqueles que acham que não podem conquistar nada. Todos podem, todos podem mudar de vida, todos podem mudar de mentalidade. Não, e se você mirar o bilhão e fizer dezenas ou centenas de milhões, já está ótimo. Mire as estrelas para atingir pelo menos a Lua, que a Lua é mais perto, né? Então, mire as estrelas. Agora, se você mira só o telhado da casa, não vai acertar nem a comeira da casa. Boa! Essa foi uma edição do Pod Acelerar com o Giants e Recife com aqui, ó, esse visual maravilhoso. Janguê, para a gente fechar, eu vou falar pode, você vai falar acelerar aí no microfone, tá bom? Mas com muita obstinação. Obstinado. Obstinado. Ah! Vamos dar um grito antes, vai. Ah! Então vai, um, dois, três, pode! Acelerar! Aê!